Doido pra sair, doido pra zoar Em plena sexta-feira não sei onde vou parar Doido pra sair, doido pra zoar Em plena sexta-feira não sei onde vou parar Vou sair por aí, sair pra chotear Vou sair por aí, só volto quando o sol raiar Santa Tereza, São Cristóvão, Lapa Laranjeiras Chote, forró, baião, moram dentro do meu coração Santa Tereza, São Cristóvão, Lapa Laranjeiras Chote, forró, baião, moram juntos no meu coração Doido pra sair, doido pra zoar Em plena sexta-feira não sei onde vou parar Doido pra sair, doido pra zoar Em plena sexta-feira não sei onde vou parar Vou sair por aí, sair pra chotear Vou sair por aí, só volto quando o sol raiar Santa Tereza, São Cristóvão, Lapa Laranjeiras Chote, forró, baião, moram dentro do meu coração Santa Tereza, São Cristóvão, Lapa Laranjeiras Chote, forró, baião, moram juntos no meu coração Santa Tereza, São Cristóvão, Lapa Laranjeiras Chote, forró, baião, moram dentro do meu coração Santa Tereza, São Cristóvão, Lapa Laranjeiras Chote, forró, baião, moram juntos no meu coração Sou vagabundo, eu confesso Da turma de 71 Já rodei o mundo E nunca pude encontrar Lugar melhor pra um vagabundo Que a praia da Macumba Odoya, Odofiaba Salve minha mãe e manjar Que foi quem me deram pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Pente de osso, laços e fita Pra dona Janaína que é moça bonita Café na cama eu gosto Com um suco de laranja Mamão E um fim da em cima da mesa Amanhã quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Que é pra não me acordar Eu durmo tarde A noite é minha companheira Salve o amor, salve a amizade A malandragem e a capoeira A capoeira Sou vagabundo, eu confesso Da turma de 71 Já rodei o mundo E nunca pude encontrar Lugar melhor pra um vagabundo Que um rio à beira mar Odoya, Odofiaba Salve minha mãe e manjar Que foi quem me deram pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Pente de osso, laços e fita Pra dona Janaína que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama eu gosto Com um suco de laranja Com um suco de laranja Mamão E um feno em cima da mesa Amanhã quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Tome cuidado Que é pra não me acordar Eu durmo tarde A noite é minha companheira Salve amor, salve a amizade A malandragem E a capoeira A capoeira A capoeira A capoeira Easy like right, peguei o trem do amor A Yerushalay, na mala não levo a dor não E nem cabe no trem Cantando e tocando eu vou, vou para o além E o anjo condutor, meu Deus, é músico também Canta Bahia Reggae, na Yambi Blues para você, meu rei Canta Bahia Reggae, now, Rob vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora Alegria toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Já sei como é grande a vontade de cantar Eu sei, delega mas não vai negar Delega mas não vai negar Foco na Babilônia Foco na Babilônia Foco na Babilônia Peguei o trem do amor A Yerushalay, na mala não levo a dor não E nem cabe no trem E nem cabe no trem Cantando e tocando eu vou, vou para o além E o anjo condutor, meu Deus, é músico também Canta Bahia Reggae, na Yambi Blues para você, meu rei Canta Bahia Reggae, now, Rob vai ouvir mais uma vez Canta Bahia Reggae, now, Rob vai ouvir mais uma vez Canta Bahia Reggae, now, Rob vai ouvir mais uma vez Legenda Adriana Zanotto